Vamos agora na participação do prefeito Herbili, Herbili Mota, falando sobre um momento importantíssimo amanhã, festivo para a população de Baturité, cumprimentar o prefeito da cidade, vice-prefeito, enfim, a todas as autoridades do município, a população. Alô, Baturité, boa noite, é Baturité em destaque, com a palavra aí o prefeito Herbili Mota, de forma inédita aqui no nosso programa, fazendo convite através do nosso amigo Jean Martins. Boa noite. Olá, Neto Rodrigues, aqui no programa Alerta Maciço, conversa agora com o prefeito Herbili Mota, de Baturité, onde vai estar entregando, nesta terça-feira, uns equipamentos para a saúde de Baturité. Primeiro, dizer da satisfação de estar participando do seu programa, Neto Rodrigues, e vou dar um abraço para você e a todos os seus telespectadores, e dizer da alegria de estar, é nesta próxima terça-feira, dia 22 de junho, inaugurando a unidade de pronto atendimento de Baturité e o nosso hospital de campanha. Esses dois equipamentos, que eu não tenho dúvida, vão fazer a diferença, será um marco na história de Baturité, na história da saúde de Baturité, aonde irão fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas, no atendimento da saúde que é prestado aqui no nosso município. Dois grandes equipamentos que tiveram aí a participação direta do nosso governador Camilo Santana, do nosso deputado estadual Alique Mota, do nosso deputado federal Eduardo Luiz Marque, que foram aí, na verdade, fundamentais, o esforço e a dedicação deles, para que esses equipamentos estejam sendo inaugurados. Tudo isso graças ao nosso empenho, a nossa dedicação também, em sempre fazer um trabalho cada vez melhor, sempre dando mais conforto, mais segurança para os nossos pacientes, para os profissionais que vão atuar nessas duas unidades de saúde, aonde aqui nós temos mais condições de atendimento, um atendimento mais humanizado, mais profissional, para que os nossos municípios, as pessoas do município de Baturité, venham receber um atendimento com mais qualidade, mais humano, que é isso que a nossa população precisa. Então, eu conto aí com a colaboração de toda a população, para zelar, para cuidar desses equipamentos, e a gente poder oferecer cada vez mais um serviço melhor na saúde do município de Baturité. Aqui nós teremos leitos de observação, nós teremos centro cirúrgico, nós teremos um raio-x, uma parede de raio-x, sala de medicação, teremos aqui os 20 leitos do hospital de campanha, sendo desses 6 com respiração ventilatória, respiração mecânica, e 14 de observação clínica e Covid. Então, é um marco na história do município de Baturité para a saúde, e aqui eu já quero agradecer a todos os profissionais, a secretária de saúde, doutora Joana, e a todos os profissionais da saúde do nosso município, que estão envolvidos nessa obra, e em levar e fazer o melhor serviço público para a nossa população. Então, a todos vocês, um forte abraço, muito obrigado, e nós iremos continuar aqui, firmes e dedicados nessa missão, a qual o povo de Baturité a mim confiou. Um forte abraço. Até Herblimota, trazendo essas boas notícias, inauguração nesta terça-feira, 22, da unidade de pronto atendimento e do hospital de campanha, para os maturitéenses, um feito muito importante. Obrigado.